Bora responder mais uma pergunta deixada aqui nos comentários, gosto muito de ler essas perguntas que eu acho bem interessante Agnaldo, esporte zoeira, meu fera, meu nome é Agnaldo, por que o morcego dorme de ponta cabeça? Gosto muito dos seus vídeos Agnaldo, brigadão pelo seu comentário, pelo carinho aí, um forte abraço pra você E bora entender então por que os morcegos dormem de cabeça pra baixo, o que é uma pergunta bem interessante Por mais incrível que pareça, os morcegos dormem assim porque é a posição que eles conseguem descansar melhor No caso dos morcegos, os tendões deles são diferentes dos nossos Eles possuem os dedos dos membros inferiores contraídos naturalmente E nesse caso eles tem que fazer força para soltar Ao contrário de nós, os nossos tendões deixam nossas mãos relaxadas quando elas estão abertas No caso dos morcegos, as suas patas, digamos assim, seus membros inferiores O tendão, ele tá contraído Então pro morcego, ele faz força para abrir essa pata Ao contrário nosso, nós fazemos força para fechar Eles não, eles fazem força para abrir E esse mecanismo então trava onde o morcego estiver apoiando Então nesse travamento ele tá relaxado Então os morcegos dormindo de cabeça pra baixo O peso do corpo faz com que as garras dos membros inferiores se contraiam ainda mais Ou seja, eles dormem mais relaxado Sem gastar assim um mínimo de energia Nesse caso eles vão precisar de energia apenas então para soltar de onde eles estão se agarrando Pois lembra? Os morcegos têm os tendões contraídos Então o normal deles é sempre estar apertado pra dentro Então quando eles prendem em algum lugar pra poder dormir de cabeça pra baixo É ali que tá relaxado Bem diferente do nosso mesmo, hein? Aguinaldão, excelente pergunta Gostei do conteúdo, muito obrigado Um abraço pra você E se você que gosta do meu conteúdo e tiver curiosidade Coloca aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo respondendo ela